E quem veio do Rio de Janeiro conferir os lançamentos de verão 2001 aqui em São Paulo, Glória Maria, tudo bem Glória? Tudo bem, ótimo. Como namorado? É meu namorado. Apresenta pra nós Glória. Ah, namorado não se apresenta, namorado se esconde. Ah, tudo bem, como é teu nome? Renato. Quanto tempo estão juntos Renato? Quatro meses. Feliz Glória? Eu tô absolutamente feliz, de verdade, tem que tá, não tá, eu tô com o homem que eu amo, vivendo um momento super legal, eu tô feliz, claro. Glória Maria, moda pra você, o que que é a moda? Moda é a possibilidade de você se vestir se sentindo bem, eu acho que moda é o que te faz bonita, o que te faz se sentir confortável, o que te faz se sentir uma mulher legal, isso é moda pra mim. Que dados de beleza que você tem contigo mesmo? Ah, eu tenho todos, todos. Academia, ginástica, corre pelo Rio? Não, academia de ginástica, eu faço alongamento, eu faço ioga, eu cuido basicamente da cabeça pra poder curtir o corpo. Você tá há anos apresentando o Fantástico, algum projeto vindo por aí a mais? Não, não, são só dois anos. É que ela tá há tanto tempo na Globo que a gente acha que é anos. É, tá na Globo muito tempo, mas o Fantástico são dois anos. E eu não faço projetos, eu vivo e espero as coisas acontecerem, e ponto. Tá certo, Glória Maria, obrigado Glória. Tudo de bom, um beijo pra vocês.